E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na feirinha da madrugada. E hoje família, estamos aqui ó, vamos gravar muitos conteúdos para vocês, tá? Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço com dois S. E peço pra vocês também comentar bastante aqui no vídeo família. O que vocês querem ver no próximo conteúdo, tá? Comente bastante se vocês querem ver roupa de verão. Comente família, o tipo da roupa que vocês querem, tá? E sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Família, hoje estamos aqui na rua Valtier, tá? Já parei nessa banca pra vocês, onde ela vai ter essa coleção de tricô pra vocês, que é uma mais linda do que a outra, tá? Tricôzinho da modinha pra vocês. Olha que top, família. Vamos falar de valores. Que preço é saindo esse primeiro tricô? Trinta. Trinta reais. Esse? Vinte e cinco reais, regatinha. Esse é trinta. Trinta reais o amarelo. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. E aquele lá? Trinta. Trinta reais, que lá tá bonito. Esse aqui? Essa tá quarenta e da botão. Quarenta reais essa? Sim. Tudo é modal. Ah, tudo modal, né? Esse? Doze reais. Doze reais apenas? Esse? Trinta. Trinta. Trinta também. Trinta reais. Olha, a banquinha dela tem bastante unidade pra vocês estar escolhendo e fechando um ótimo negócio, família. Eu vou passar pra vocês o contato WhatsApp dela, que seria o DDD 11 9843 89 687. Como que é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth. Você faz entrega pelo ônibus? Conseguimos, sim. A partir de quantas peças? A partir de dez peças. A partir de dez peças ela entrega para vocês no ônibus, família. Então entre em contato com ela, tá? Feche um ótimo negócio. Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. Família, e continuando aqui na rua Valtier, já parei nesta banca aqui para vocês, ó. Aonde vai ter esses tricôs, que está saindo dez reais, qualquer peça aqui, tá? Apenas dez reais os tricôs dela, família. Esse aqui é dez reais também? Dez reais. Qualquer um aqui, dez reais, né? Olha que perfeição. Apenas dez reais, família. São várias cores para você estar escolhendo, tá? Olha que maravilha de banca. Você faz entrega pelo ônibus, pessoal? Faça entrega. A partir de quantas peças? Dez peças. A partir de dez peças somente. Ela entrega para vocês no ônibus. Mas olha que top, família. Apenas dez reais, tá? É promoção de inverno aqui no braço, família. O inverno está indo embora e os preços ficam lá embaixo. Esse aqui é o contato do WhatsApp dela, que seria o ddd11-98670-0313. E também o Instagram, tá? Chama ela aí no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. E não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. Fica aqui na rua Avenida Valtier, em frente ao número 208. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. Tem mais modelos, viu? Tem. Família, e continuando aqui na rua Avenida Valtier, já parei nessa outra banca para vocês. Onde vai ter essas blusas, família, Mangalonga, tá? Ó, tem aquele acabamento de pérola para vocês. Que preço é saindo as blusinhas Mangalonga? Dezoito, três por cinquenta. Dezoito? Três por cinquenta. E três por cinquenta reais? Tecido moletinho. Tecido moletinho. Vai ter tamanho deles? Tamanho único. Tamanho único, né? Mas eles ficam super bem, família, tá? Esse aqui é o contato WhatsApp dela. Ó, vai ter dois WhatsApp e vai ter também dois Instagram, tá? Ó, tira e print aí, chama ela e feche um ótimo negócio. E na banquinha dela aqui tem bastante cores para vocês estarem escolhendo, tá? Você faz entrega pelo ônibus? Isso. A partir de quantas peças? A partir de dez peças. A partir de dez peças, ela entrega para vocês no ônibus. Olha que perfeição, família. É tamanho único, tá? Ó, tela aberta aqui para vocês, ó. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. Tudo bem? E continuando aqui na Avenida Valtier, já parei nessa outra banca aqui para vocês, família. Aonde vai ter essas blusinhas? Está saindo dez reais qualquer uma, amigão? Isso. Qualquer peça aqui, dez reais apenas, tá? Olha que perfeição na promoção para vocês entrar no verão com tudo. revendendo e lucrando muito nas suas vendas, tá? Ó, família. São estilo cropped, tá? Olha que perfeição. E na banquinha dele aqui tem bastante unidade para vocês comprar à vontade. Esse aqui é o contato WhatsApp dele. É no tecido crepinho? Isso. Você faz entrega pelo ônibus? Faz. A partir de quantas peças? Acima de dez peças para vocês. Acima de dez peças, ele entrega para vocês no ônibus de excursão, tá? Olha que perfeita essas peças dele. Somente ônibus, né? Ó, família. Então chama ele aí e feche um ótimo negócio. Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. Família, e peço para vocês comentar aqui abaixo, tá? O que vocês querem que o casal do braço grava para vocês de moda de verão. Moda de primavera, verão. Comente o tipo de roupa que vocês querem ver, família. Ó, e vamos andando aqui procurando mais bancas top para vocês. Olha a blogueirinha aí, ó. E continuando aqui na Avenida Valtier, família. Parei nessa outra banca aqui para vocês. Onde vai ter esses conjuntos infantis, tá? Com esse acabamento de pérola também, ó. Tem bolso na frente, tá? E é no tecido matela C, R$35,00. Ó, também no preto. Do 4 ao 10 anos de idade, tá? Tem capuz. Ó, também tem essa outra cor aqui para vocês, ó. E na banquinha dela tem várias cores para vocês estarem escolhendo, tá? Isso, e na banquinha dela aqui tem bastante unidades. Você faz entrega pelo ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças entrega no ônibus. Ah, também tem as blusinhas. Tá saindo quanto? R$10,00. R$10,00 manga longa. Chamise, quanto? R$15,00. R$15,00? Tamanho único? Tamanho? É só tamanhos pequenos. Tamanho infantil, tá família? Ó, que top. Esse aqui é o contato WhatsApp dela. Ó, vai ter dois WhatsApp, tá? Tira e print aí. Chama ela aí e fala que vieram pelo casal do braço. Olha que perfeição para vocês que estão pedindo roupa infantil. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui na Avenida Valtier, encontrei para vocês esses vestidos no tricô, família. Que está saindo R$25,00? Isso, qualquer um deles. Ó, qualquer um deles, R$25,00. Tamanho único, mas ele estica super bem, tá? Porque é tricô, família. Se você colocar no corpo, ele vai esticar bem, tá? Olha que perfeição de peças. Somente a luz está estourando, família. Mas vou gravar aqui para vocês, ó. Aí na banquinha que tem várias cores para vocês estarem escolhendo, tá? São todos vestidinhos. Esse aqui é o cartãozinho de contato deles. Vai ter o WhatsApp, tá? Tira e print aí, chama eles e fala que vieram pelo casal do braço. Faz entrega no ônibus. E a parte de trás... Correio também? Entrega ônibus e correio a partir de 10 peças? A partir de 10 peças, entrega ônibus e correio. Olha que top, família. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque aqui vai ter vídeos tops toda semana, um mês inteiro para vocês, tá? E um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.